Poucas pessoas, quando falam, me prendem da maneira como você prende. E eu acho que a principal característica sua, quando eu vejo falar, é o poder de síntese ao contar uma história. Você tem vários predicados, tem conquistas na sua profissão, etc. Mas essa é uma das coisas que você costuma ouvir também, ou não? Você é um bom contador de histórias? Na realidade, eu acho que eu cresci, minha mãe é escritora, escritora infantil juvenil. E a grande Dona Giselda, que virou casaca recentemente, ela era de São Paulino histórica, mas por causa do primogênito predileto, que a minha irmã não me ouça, ela virou casaca por causa do Abel e agora é palmeirense. Então, eu tenho uma ideia... O que o Abel está fazendo? Contei para o Abel isso, 85 anos, Dona Giselda virou casaca, certo? Mas eu cresci com a minha mãe escrevendo livros, para criança, infantil juvenil. E ela sempre me dizia, você tem que saber três coisas, não interessa que profissão que você escolhe. Eu era moleque, não tinha nem ideia, eu queria jogar futebol, mas não deu certo. Ela sempre falava, você precisa saber ler e interpretar o que você lê rapidamente, extrair o máximo que você possa no menor tempo possível de um texto, de um livro. Você precisa saber falar e você precisa saber simplificar as suas ideias para que as pessoas entendam. E eu levei isso para toda a vida, desde criança, porque os livros dela são sempre assim. Ela aborda... A minha mãe foi revolucionária em abordar temas tabus para crianças, mas numa linguagem acessível e de uma forma muito objetiva. E isso, ela tem mais de 140 livros publicados, e eu aprendi com ela essa visão de que a gente precisa, e principalmente em ciência, onde existem tantos tabus, tanta nariz empinado, tanta gente que acha que porque é da academia tem que falar português castiço, ou inglês castiço. Eu vi tanto isso na minha carreira. E que não sabe comunicar as ideias. Porque o meu professor, aqui brasileiro, o doutor César Timaria, sempre me dizia, a sua ciência só vale alguma coisa se você consegue traduzi-la para uma linguagem que todo mundo entende. Se você for um cientista que não consegue falar com ninguém, ou só consegue falar com seus pares, três ou quatro caras no mundo, é bem difícil. Você falou que não queria ser jogador. E aí, como que você virou os maiores nomes da neurociência do mundo? Olha, eu jogava bola na rua, né? Naquele tempo em que na Rua Chanéis, lá em Moema, só tinha a casa. Estava até falando com o motorista do Uber hoje. Eu sou da época em que Moema era um bairro afastado do centro de São Paulo, quase rural, porque tinha chacra em Moema. Não tinha Vina Bandeirantes, não tinha Vina Ibirapuera. Eu participei da inauguração do shopping Ibirapuera. Meu pai me levou lá na abertura do shopping. E a gente jogava bola na rua. E a gente ouvia jogo de futebol pelo rádio, porque não transmitia ao vivo pela televisão. Tinha o VT, a TV Tupi, a TV Cultura, mas era à noite. Então você assistia o jogo jogando botão com os times que estavam jogando e ouvindo no rádio e eu cresci. Imagina, Edu, Eurículo, Espereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir. Perdão, Leão, Eurículo, Espereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Levinha, César e Ney. Segunda academia. É, que na realidade, aliás, eu reputo que esta é a quarta. Eu também acho. Porque a dos anos 90 tem que ser a terceira. Exato. E a gente queria jogar bola. Onde é o shopping Ibirapuera hoje? Tinha um campo, ainda existe, da Aeronáutica, que tinha jogo de Varser. E a gente ia lá jogar no fim de semana, moleque, e faltava gente para completar os times, né? E a gente entrava para completar o time da Varser. Apanhava que nem... Eu nunca apanhei tanto em jogo de futebol na minha vida como na Varser de Moema. Mas era um encanto, né? De você poder um dia entrar no Paquembu, no Parque Antártica, né? E eu me lembro que o meu primeiro jogo, meu tio, que é o meu grande incentivador futebolístico e científico, vou chegar na sua resposta, que ele era médico e andava de branco da cabeça aos pés, né? E até para consertar os callembags que ele colecionava na casa dele, os carros Ford Bigode dos anos 30, ele se vestia de branco, entrava embaixo do carro, saia inteiro, cheio de graxa, mas ele não tirava o uniforme branco. E quando ele chegava no Parque Antártica, que a gente chegava sempre três horas antes, porque ele abria o campo, né? O porteiro do Parque Antártica conhecia ele há tanto tempo que batia nas costas, agora o jogo pode começar que o dono do Palmeiras chegou, né? E ele me levou num jogo em 67. Eu acho que a final, eu tenho impressão, do Roberto Gomes Pedrosa, que o Palmeiras ganha do Grêmio, o gol do César, maluco, né? César maluco. Que foi um dos maiores centroavantes que eu vi na minha vida. Não, esse cara é... E quando eu vi aquilo, eu falei, não, é isso aqui, né? Eu tinha seis anos, sete. Até então você não tinha ali definido? Não, eu era palmeirense desde que nasceu, porque esse tio Dema fez o parto da minha mãe. Ah, sim. E conta a lenda, minha mãe diz que em dor de parto, né? Naquela época não era como é hoje, né? Anestesia no último momento. O meu tio virou pra mim e falou, se não for palmeirense, eu não faço parto. Eu devo ter ouvido e cheguei à conclusão que era mais adequado já acenar com a... Meu pai era corintiano e minha mãe era São Paulina. Mas o meu tio Dema, que foi o grande herói da minha infância, depois do meu pai e da minha mãe, era um palmeirense louco. O Santos teve um grande volante chamado Dema. Dema? Dos anos 80. Sem dúvida que eu conheço. E eu tava te contando, né, Levandor? Meu tio me levava pra gente ver jogo do Pelé. É, então... Naquela época, você podia assistir o jogo com todo mundo misturado no Pacambu. E aí tinha jogo... Por exemplo, teve um Palmeiras e Corinthians, vocês devem saber de história. O Rivelino me contou a história do lado dele, mas eu tenho a história do torcedor. Santos e Corinthians, caindo um toró, cancela o jogo, no outro dia, portões abertos. Eu fui andando com meu primo de Moíma até o Pacambu a pé. Nossa, longe. A pé, porque não tinha dinheiro. Nós não tínhamos nenhum dinheiro. Pra assistir o Pelé e o Rivelino. Porra, velho. De graça. Foda. E ele e eu somos palmeirense, malucos, mas nós fomos no jogo, porque... Era uma traição, né? Você já imaginou? Depois da Copa do Mundo, assisti Pelé e Rivelino. E o Rivelino conta, nesse jogo, que veio uma bola cruzada e ele falou, não, não vai dar pra mim. Muito alto. Não vou nem pular. Quando ele olha, ele vê o Pelé pulando, a bola ia passar pelo Pelé e o Pelé dando mais um. Um passinho no ar pra cima pra pegar a bola. Ele falou, nunca vi nada igual. O cara parou no meio do ar, viu que a bola ia mais alta e deu um impulso extra, né? Pra pegar a bola. Caramba, velho. E era um hack de videogame, né? O cara, é um negócio... Olha, pro Rivelino contar um baladeiro, ele conta essa outra história que ele contou na época do Tabu, do Corinthians com o Santos. O Zé Maria, aparentemente, ou alguém do time de Itão, deu a ideia, olha, vamos entrar antes. Porque a gente entra depois, a gente se intimida com os caras lá parados, né? O time do Santos era um absurdo, né? Vamos entrar antes, perfilar, fazer cara de mal e esperar o time do Santos entrar pra ver se dá certo. Aí o Rivelino, tá bom, tá bom. Aí eles perfilaram antes, cruzaram o braço, aquela cara de mal, o Ditão, o Ditão só batia daqui pra cima, tá? O back do... O Luiz Carlos era o craque da zaga, mas o Ditão batia daqui pra cima. Todos os caras de mal começam a entrar. Dorval, Lengalvio, Pelé, Edu. E o Rivelino vira pro Zé Maria, o Zé Maria pro Rivelino, acho que não vai funcionar. Os caras eram impressionantes, né? Era uma coisa de louco. Então, nessa época, a gente ia assistir jogo de outro time. É. Pra ver os grandes jogadores que o Brasil tinha, né? É, é uma coisa, assim, mal comparando, tá? Mas eu me lembro muito da época que o Neymar tava no Santos, que o Santos ia jogar contra o Fluminense e a galera toda lotava o estádio pra ver o moleque jogar e tal. Hoje em dia não tem, né, cara? Nenhum time tem um jogador que atraia a vontade de outros jogadores. Mas não dá tempo. É isso, o Hendrick poderia ser esse cara, mas vai sair, cara. Não, o Hendrick vai embora em julho. Vai embora em julho. O Estevam, do menino outro, vai embora a qualquer momento pro Chelsea. E aí você perguntou, né? O meu tio era médico. E um dia ele me deu um livro, que era um best-seller do autor, mesmo autor Arthur Harley, acho que é o nome, que fez o aeroporto, o hotel. Tinha um livro chamado Hospital. E ele me decidiu e falou, dá uma lida. Eu falei, tá bom. A primeira cena do livro é o patologista-chefe do hospital chegando no hotel, no hotel, no hospital, e uma placa é proibido fumar a partir deste, né? E o cara tava lá 40 anos no hospital, ele olha pra placa, tira um charuto, põe na boca, acende e entra. Eu falei, é isso mesmo. É medicina. Desafio completo da autoridade, é este o meu caminho. E foi ele que me incentivou a fazer medicina. Só que quando eu comecei medicina, eu descobri esse grande, o pai da neurociência brasileira, tava na faculdade de medicina, onde eu estudei, aqui na USP, doutor César Timonharia, né? Que ficou em Nova York nos anos 50, estudou com um cara que eu fui conhecer quando eu fui pros Estados Unidos, que quase ficou, quase teve um negócio quando descobriu que eu era o neto científico dele, porque o doutor César tinha estudado com ele, mas decidiu voltar pro Brasil. Vernon Brooks era o nosso chefe da família, né? O avô científico. Doutor César voltou, criou a escola de neurociência, né? Que é conhecida de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu tava um dia na faculdade e cruzo com esse cara no meio de um plantão, uma da manhã lá, saindo do pronto-socorro do HC pra dar uma esparecida, né? Porque aquilo era uma coisa de louco. Você via o livro de medicina todo numa noite de plantão. E tinha uma lanchonete em frente, um desses que hoje chamam de, como a gente chama isso? Food truck, né? O HC é pioneiro no culto do ar, que nos anos 80 tinha o necrodog, que era do lado do necrotério, então ele chamava de necrodog. Eu comi lá o meu necroburger e fui andar pela faculdade e ouço uma música, uma ópera tocando. E era o bendito doutor César ensaiando uma aula no segundo andar da faculdade. Eu entrei no auditório, eu conto isso no meu primeiro livro aqui. O cara olhou pra mim, eu, né? Um moleque, em 1982. Ele falou, senta aí que eu tô preparando minha aula de neurociência pra turma. Eu falei, não, eu já fiz neurociência. Ele falou, não, eu sei. Aí o cara me projeta o primeiro slide, Andrômeda, galáxia. Eu virei pra ele e falei, pô, o que tem Andrômeda a ver com neurociência? Ele falou, é daí que vem tudo. Do cosmos. Os átomos que formaram o cérebro humano e tal, tal. Eu falei, putz grilo. Este é o Ademir da guia da neurociência. Não desgrudei mais do cara. Dali eu desisti da medicina clínica, três anos antes de me formar, e passei a conviver com ele, basicamente, todos os dias da semana. E ele me inspirou a ser cientista. E aí, assim, isso me diz muito que você tem um olho clínico pra enxergar a genialidade alheia. Olha, não sei se é... É, eu olhei pra esse cara por, o quê? Três, dez minutos. Então. E ele, imagina, uma da manhã, um senhor de uns setenta e poucos anos, de gravata, terno, imagina. Num auditório vazio, tocando a abertura de Pársival, que é uma ópera do Wagner, muito famosa, maravilhosa, inclusive. A abertura dura quase uma meia hora, tá? Uma música instrumental. E pondo slides de galáxias, buraco negro, pra começar uma aula de neurociência. Pra mostrar pra, né, da onde que a gente realmente veio, né? E esse homem era um intelecto que eu não encontrei ninguém no mundo. Eu varri o mundo, encontrei prêmios Nobel, tudo que é gente conhecida. Se eu contar pra vocês os nomes de quem eu me deparei na minha carreira, e nunca encontrei um intelecto tão vasto, tão impressionante e tão humano. Além de tudo, tinha essa característica de ser um ser humano. É, esse foi o cara que me disse, a sua ciência tem que se comunicar, como cientista, você tem que se comunicar com a sociedade. Você não pode achar que você tá lá no castelo de Marfim, e se isolar do planeta e achar que você é muito menor que todo mundo. Não. A grande qualidade dos grandes cientistas, eu nunca vou esquecer disso, uma das primeiras vezes que eu convivi com ele no laboratório durante anos, ele falou, a grande qualidade dos cientistas é a humildade. Aprojet falasse-lo para o planeta e achar que isso vinha, todas as primeiras vezes que a gente gostou, tanto que a gente gostou, É a mesma coisa, E você assume isso que essa coisa呢!!!